Marte e Vênus são nossos vizinhos mais próximos no sistema solar. Em uma posição favorável, Marte estará apenas a 55,6 milhões de quilômetros de nós em sua órbita elíptica, e o vemos como um vermelho brilhante a olho nu no céu noturno. Já no século XVII, astrônomos observaram processos estranhos em Marte. Devido à mudança de cor e às estruturas de superfícies semelhantes à Terra, logo acreditou-se que existia vida em Marte. Se você curte nossos vídeos, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no SimplesPace e aguarde por mais vídeos incríveis! Marte é um planeta rochoso, como a Terra, Vênus e Mercúrio. Apenas os planetas externos após Marte são gigantes gasosos. Com 6.800 quilômetros de diâmetro equatorial, Marte tem apenas cerca de metade do tamanho da Terra, que tem diâmetro de 12.800 quilômetros. Marte de fato se parece com a Terra, mas os gases em Marte no momento são distribuídos de forma bem diferente. A atmosfera do planeta vermelho é muito fina e o oxigênio só é presente em pequenas quantidades. A fina atmosfera permite que uma grande quantidade de radiação cósmica não filtrada chegue a Marte. Ainda assim, Marte tem outras semelhanças incríveis com o nosso planeta. Um dia marciano tem 24 horas, 39 minutos e 35,244 segundos, quase como na Terra. Em Marte, há estações nas quais o clima e a espessura dos polos mudam. Mas as estações por lá duram o dobro. Simplesmente porque um ano marciano tem 687 dias, quase o dobro do ano terrestre. Marte precisa, assim, do dobro de tempo para completar uma órbita ao redor do Sol. Sondas espaciais que já visitaram Marte Apenas a Lua já foi melhor explorada do que Marte. Projetos espaciais internacionais já enviaram cerca de 50 sondas a Marte. As primeiras sondas bem-sucedidas foram Viking 1 e 2 da NASA, lançadas em 1976. Viking 1 foi operada com sucesso até 1982. Viking 2 transmitiu dados de Marte à Terra até 1980. O primeiro robô a pousar na superfície do planeta foi o Mars Pathfinder, nos anos 90. Mais recentemente, o robô Opportunity de 2004 a 2019 e o robô Curiosity de 2004 a 2010 estiveram em missão de pesquisa em nosso vizinho. Primeiros indícios de vida em Marte Como Marte é muito fácil de observar quando está perto da Terra, os primeiros astrólogos notaram as manchas marcianas. Hoje sabemos que são mudanças sazonais no ambiente dos polos de Marte. Quando o Sol aquece as camadas de gelo das calotas polares com o início da primavera, gêiseres de dióxido de carbono e poeira escura de textura grossa são formados. Essas nuvens primeiro disparam para o céu e depois acomodam-se novamente na superfície, resultando nas manchas e estruturas. Quando os telescópios foram consideravelmente aprimorados no século XIX, astrônomos viram o fenômeno ainda mais claramente. Naquela época, acreditava-se que as estruturas coloridas eram sinais de mudanças nas zonas de vegetação. Surgiu então a ideia de que a vida em Marte era parecida com a Terra. Em 1854, o astrônomo William Wewell publicou teorias sobre a existência de oceanos, terras e possíveis formas de vida em Marte. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli reconheceu as calhas marcianas, ou canali, canais, em italiano. Schiaparelli acreditou que eram estruturas formadas por água. Devido a um erro de tradução, as valetas tornaram-se os canais marcianos, e a ideia de humanos em Marte continuou a crescer entre a população. Alguns até mesmo se inspiraram pela ideia de viver em Marte. Outros tinham medo dos marcianos. A histeria aumentou quando o autor britânico H.G. Wells publicou o best-seller A Guerra dos Mundos, em 1897. A história fala de uma invasão marciana à Terra. Desde então, as crenças e superstições em torno da vida em Marte e dos marcianos ficaram gravadas em nossas mentes. Reconhecimento através de sondas espaciais Após cerca de 80 anos, a humanidade já era capaz de enviar as primeiras sondas espaciais à Marte. Claro que as pessoas na Terra estavam curiosas em saber se as ideias sobre a vida em Marte seriam verdadeiras. Antes disso, os cientistas já haviam tentado estabelecer contato por rádio com possíveis parentes em Marte, mas nenhuma resposta chegou. Finalmente, em julho de 1976, a missão Viking 1 transmitiu as primeiras imagens da órbita de Marte. No decorrer da missão, a imagem de um planeta desértico seco tornou-se mais aparente que um mundo repleto de água e vida. Mas a sonda também enviou imagens que proporcionaram alguma reflexão. O primeiro destaque era o rosto de Marte. A estrutura rochosa na região de Sidônia em Marte realmente se assemelhava a um rosto humano. Outras formas bizarras capturadas foram pirâmides e estruturas retangulares, que os cientistas compararam com a aparência de uma cidade inca. A evidência de prédios e monumentos criados artificialmente em Marte foi o bastante para a NASA enviar a Mars Global Surveyor para um exame mais detalhado de Marte em 1996. Quase dois anos depois, veio a grande desilusão para os ufologistas. As novas imagens em alta resolução mostraram o rosto de Marte de diferentes perspectivas. Ficou claro que o rosto é, na realidade, uma formação rochosa sem forma. Apenas o ângulo de visão e a incidência de luz criaram a ilusão óptica de um rosto nas primeiras imagens. Os outros fenômenos também puderam ser explicados por efeitos parecidos e consequências de erosão natural. Contudo, a Mars Global Surveyor foi a primeira sonda enviada ao espaço para investigar vida extraterrestre. A busca pelos marcianos continua. Embora imagens como o rosto de Marte provaram repetidamente ser ilusões ópticas, ufologistas nunca cansam de tentar detectar sinais de alienígenas em Marte. A internet está cheia de imagens, que também vêm das sondas espaciais mais recentes. Por vezes, alguns afirmam reconhecer os ossos de um gigante. E novos marcianos, ou rostos em Marte, aparecem. Existe água em Marte? Voltando aos resultados da ciência conceituada, a questão da existência ou não de água ocupou os pesquisadores, assim como o esclarecimento das estruturas aparentes. Pareceu claro que a atmosfera marciana é muito fina para permitir a formação de água de superfície. A pressão do ar também é baixa, mas suspeitou-se que poderia existir água em camadas mais profundas da rocha, em lagos ou oceanos subterrâneos. Em 2010, um estudante acidentalmente encontrou a evidência de gotejamentos sazonais de água salgada na cratera Hale, em Marte. De onde veio, e porque só aparece em determinados momentos, continua o mistério. É possível que Marte empurre o líquido do interior para cima quando a superfície é aquecida. Poderíamos dizer que Marte está suando. Graças à missão europeia Mars Express, a existência de água líquida em Marte pode ser finalmente comprovada em 2018. O georadar descobriu um lago com cerca de 20 quilômetros de largura no polo sul de Marte. A água líquida e provavelmente salgada está escondida sob uma camada de gelo de meio quilômetro de espessura. Com os dados da Mars Express, os astrônomos retrataram um panorama completamente novo do passado de Marte. Há ao menos 3,6 bilhões de anos, o planeta vermelho teria um clima quente e úmido, com vários lagos e cursos d'água, o que explicaria as valas marcianas e outras estruturas da superfície. Só mais tarde a atmosfera desapareceu e Marte por fim secou. Indícios de vida orgânica Já as fotos da Viking 1, nos anos 70, apontavam para resíduos de estruturas orgânicas. Mas testes de laboratório mostraram que tais estruturas podem ser produzidas de forma puramente química. Há muito tempo está claro que nem seres humanoides, nem formas de vida mais complexas, podem existir em Marte. Atualmente, pesquisadores buscam por micro-organismos como seres unicelulares, algas primitivas ou bactérias. Afinal, essas formas de vida já formaram a base para a vida que conhecemos na Terra hoje. Uma rocha de Marte deu novas esperanças, atingindo a Terra como um meteorito. A rocha de nome ALH 84001 foi encontrada na Antártida em 1984. Em 1996, pesquisadores americanos pensaram ter encontrado vestígios de bactérias fósseis na rocha. Mais tarde, porém, foi comprovado que estruturas semelhantes também podem ser criadas quimicamente. Durante os seis anos de missão, a sonda Curiosity provou a existência dos chamados tiofenos em Marte. Hidrocarbonetos orgânicos complexos, quase sempre de origem orgânica, ao menos na Terra, onde os compostos em forma de anel são encontrados no piche de carvão e no petróleo. Ambos são claramente produtos de degradação de substâncias orgânicas. Uma equipe da Universidade Técnica de Berlim pesquisou por anos os possíveis caminhos para a formação de tiofenos. Até o momento, os pesquisadores só podem fazer suposições. A formação orgânica é reconhecidamente mais provável, pois é bem mais fácil e frequente. Logo, os vestígios podem ser realmente remanescentes de condições precedentes mais propícias à vida em Marte. Porém, existe um caminho químico possível. Tiofenos são formados também quando substâncias que contêm sulfato são aquecidas a mais de 120 graus. Outra possibilidade seria a contaminação da superfície marciana por tiofenos em um impacto de meteorito. Por fim, podemos apenas declarar que não sabemos nada específico. No entanto, há evidências crescentes de que Marte pode ter sido um planeta habitado e coberto por vegetação. É possível que, vários milhões de anos depois, nada mais do que rocha, areia e desertos tenham permanecido na superfície. Nas previsões para a nossa Terra, os cientistas traçam um cenário muito semelhante em um futuro distante, onde não sobrará muito da nossa cultura, além de pedras e do deserto. Nós teremos mudado para outro planeta? Quem sabe, se o Sol aquecesse tanto a Terra que a tornasse inabitável, Marte ou outro planeta poderia ser uma alternativa para nós? O que você acha? Você pode imaginar pessoas em algum momento vivendo em Marte ou viajando para o espaço? Diga-nos sua opinião nos comentários! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus